Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Enfam reúne ministros e juízes do Brasil, Itália e França para falar sobre combate à corrupção. Consumidora que não conseguiu atendimento depois que a agência bancária foi assaltada, tem pedido de indenização negado. Ex-deputado terá que tratar alcoolismo após deixar a prisão. E ainda uma reportagem especial sobre registro de marca. O STJ Notícias começa agora. Quem nunca procurou por uma determinada marca e encontrou outra parecida? Para evitar esse tipo de confusão, só tem uma maneira, fazer o registro de marca e garantir a exclusividade. Afinal de contas, ela funciona como vitrine do negócio, diferencia o produto ou serviço e é por meio dela que a empresa é lembrada. Na reportagem especial desta semana, você vai entender a importância de se fazer o registro de marca e como funciona esse processo. Vai conhecer também alguns casos envolvendo o uso de marca, julgados pelos ministros do STJ. A marca, ela diferencia o produto ou o serviço dentro do mercado. Quando um cliente vai em um mercado, vai comprar um produto, um serviço, o primeiro contato dele com a empresa é pela marca. Então, ele reconhece o produto, reconhece o serviço pela marca. Palavras, letras, combinações de cores, logos, um conjunto de sinais. A identidade de um produto ou serviço se dá por meio da marca. Para não correr o risco de ver a sua marca sendo usada por outra empresa, o certo é fazer o registro de marca. Isso é feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Eu sou um esperto e vou lá e registro várias marcas e aí depois que elas, que os produtos começam a fazer sucesso no mercado, eu vou lá e faço algum tipo de ação com o proprietário daquela empresa. Então, para evitar a reserva de mercado, você precisa estar desempenhando licitamente aquela atividade. Mas isso aí, logo após a constituição da empresa, pode ser providenciado. O processo de registro de marca é todo eletrônico. Após fazer uma pesquisa no site do INPI e constatar que a marca não foi registrada por outra pessoa, o empreendedor fará um cadastro junto ao INPI e solicitar o serviço de registro de marca. Depois de pagar a taxa de R$ 355, vai ser liberado o acesso ao sistema e-marcas, onde o empreendedor deverá preencher os dados e anexar imagens e logo, se for o caso, e enviar o protocolo com o pedido. Se o pedido for aprovado, o empreendedor vai pagar a taxa de concessão de marca, no valor de R$ 745. O registro vale por 10 anos, tempo em que o empresário poderá utilizar a marca. Após esse período, é preciso renovar o registro. E vale lembrar que todo esse processo leva, em média, 8 meses. A gente tem que ver se essa marca causa confusão com outras marcas já existentes. Então, por isso que é um processo de análise que não é automático. Passa pelo crivo de um especialista em marcas e vai verificar se tem colidências com outra marca brasileira. Justamente para ter uma coisa que se chama segurança jurídica. E para evitar esse tipo de confusão, a rede internacional de sanduíches McDonald's entrou com um pedido na Justiça para cancelar o registro da marca McDouro, de uma empresa especializada na venda de castanhas. No recurso especial, aqui no Superior Tribunal de Justiça, a rede afirmou ser dona de diversas marcas formadas pelas expressões Mac, como Big Mac e McDonald's, o que lhe daria o direito de impedir o uso da marca McDouro, por imitação dos sinais distintivos. Ao analisar o pedido da rede norte-americana, a ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso, afirmou que o caso não trata de violação de direitos, já que não ficou caracterizado o aproveitamento parasitório, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de sinais. A ministra lembrou ainda que para configurar a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos causem confusão no público consumidor ou associação errônea, gerando prejuízo ao titular da marca supostamente usurpada. Diante dos argumentos da relatora, a terceira turma rejeitou o pedido da rede McDonald's. A questão da indenização, nas marcas especificamente, ela é presumida. Se presume que ao usar uma marca de outra pessoa, você está causando danos materiais e morais para ela, que vão ser apurados no caso concreto. A exclusividade do uso da marca Heringue foi motivo de disputa na justiça durante anos. A loja Heringue S.A. buscava o direito exclusivo da marca, alegando que na separação legal das empresas, em 1950, a marca teria ficado sob sua tutela, o que não foi respeitado pela companhia Heringue. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, onde o ministro relator, Vilas Boas Cueva, reconheceu o registro da marca feito pela companhia Heringue em 1952, o que afirmou ser incontestável. O relator lembrou que, na época, a legislação previa cinco anos para a contestação dos registros, período em que não houve oposição. Os ministros seguiram o voto do relator e a terceira turma reconheceu a companhia Heringue como real detentora do direito sobre a marca e sobre o sinal figurativo caracterizado por dois peixinhos. Mas a preocupação com o uso da marca não pode ser apenas de grandes empresas. Hoje a gente vê que vários pequenos empresários, eles têm uma marca, mas essa marca não está registrada. Então, assim, a gente vê que a taxa de pequenos negócios que buscam registro é aquém do que gostaríamos. Três a cada quatro pequenos negócios no país têm um nome fantasia e a maioria com logomarca própria. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE com 4.002 empresas apontou que apenas 19% dos empreendedores registraram suas marcas no IMPI. 81% deles não fizeram um pedido de regularização do uso de marca. Os motivos são vários. 52% dos empresários entrevistados alegaram que nunca precisariam do registro. 37% disseram nunca ter pensado nisso. 25% afirmaram não saber que precisava registrar. 24% alegou não saber como fazer. E 14% dos empresários afirmaram que os custos do IMPI são altos. A clínica veterinária de Eulélio foi inaugurada em 1995, mas só em 2016 ele resolveu dar início ao pedido de registro de marca. E aí, ele descobriu que pelo menos outras quatro empresas usavam o mesmo nome. Quando foi feita essa pesquisa, se verificou que haviam outras empresas e que algumas delas estavam buscando o registro da marca junto ao IMPI. E que nós deveríamos contestar isso pelo fato da nossa empresa já estar com esse nome há mais tempo, já desde 1995. Foi onde começaram os problemas da gente não conseguir dar sequência a esse processo. Apesar das mudanças na razão social da empresa, Eulélio sabe que a marca não está protegida e que existe o risco de perdê-la. O que nós fizemos? Nós mudamos a nossa razão social, continuamos com o nome Fantasia Clinvet, acrescentado agora do nome Clinvet Sobradinho, ou seja, para regionalizar, para dar uma identidade de localidade onde nós estamos e mudamos a nossa logomarca. As marcas são muito importantes para os pequenos negócios, eles têm que buscar esse registro, têm que proteger esse ativo. O registro da marca é um registro de propriedade industrial e ele tem vigência em todo o território. Então, se alguém tiver uma marca lá de sorvete, mesmo que ele venda só, por exemplo, no Distrito Federal, ele vai ter a exclusividade em todo o território nacional. Demora na retomada de atendimento em agência bancária não gera dano moral. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E a gente começa com a sexta turma, onde os ministros entenderam que ex-deputado flagrado no bafômetro pode deixar a prisão, mas terá que tratar alcoolismo. Os detalhes com a repórter Samanta Peçanha, não é, Samanta? Então, Damares, o ex-deputado federal João Alberto Pizzolati Jr. conduzia veículos sob o efeito de álcool em 2017, quando provocou um grave acidente que deixou feridos. Por conta disso, ele teve o direito de dirigir suspenso. Mas, por ter descumprido essa medida cautelar, o ex-parlamentar teve a prisão preventiva decretada. O Tribunal de Justiça catarinense negou o pedido de liberdade de Pizzolati. No recurso aqui ao STJ, a defesa do réu alegou que o ex-deputado só descumpriu a medida cautelar porque precisou socorrer a filha durante uma crise asmática e que ele sofre de alcoolismo e depressão. O ministro Nefe Cordeiro, relator do caso no STJ, destacou que ao manter a prisão preventiva, o juiz de primeiro grau apontou que no momento da crise asmática, o ex-parlamentar teria levado a filha não ao hospital mais próximo, mas a uma cidade vizinha, o que teria gerado estranheza quanto à alegada emergência médica. Entretanto, para Nefe Cordeiro, o processo não indica a necessidade de manter o decreto de prisão. Os ministros aqui da sexta turma concederam habeas corpus ao ex-parlamentar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, entre elas, a obrigação de se internar em clínica para tratamento psiquiátrico e de alcoolismo. É com você, Damares. Obrigada, Samanta. E ainda na sexta turma, os ministros decidiram que prazo de prescrição não é suspenso durante o cumprimento da transação penal. Quem explica pra gente é o Jesus Mosquera. Damares, os ministros reconheceram a prescrição e declararam extinta a punibilidade em um processo envolvendo lesão corporal no trânsito. No caso analisado, o acusado bateu o carro e causou graves lesões na passageira que estava ao seu lado. Fugiu sem prestar socorro e, em seguida, retornou à Argentina, onde estudava, sem dar esclarecimentos à polícia. Foi celebrado o acordo de transação penal que consistia no pagamento de R$ 150 mil à vítima em 60 parcelas mensais. O acordo, porém, deixou de ser cumprido, o que levou o Ministério Público a pedir a instauração da ação penal. A defesa alegou que já teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e pediu o trancamento da ação. No STJ, o relator-ministro Antônio Saldanha Palheiro aceitou o recurso. De acordo com o ministro, o prazo prescricional é de oito anos e, no caso analisado, se passaram mais de dez anos entre a data do fato e a denúncia. Muito obrigada, Jesus. Ex-governador de Tocantins teve o pedido de habeas corpus negado. E quem conta os detalhes para a gente é Jéssica Castro. Damares, o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda, é acusado de participar de uma organização criminosa que pratica fraudes em licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Ele foi preso em setembro em um desdobramento da Operação Reis do Gado. A defesa entrou com recurso no STJ pedindo a liberdade de Marcelo Miranda ou que a prisão preventiva fosse convertida em medidas cautelares. Foi pedido ainda que o processo fosse julgado pela Justiça Eleitoral porque um delator informou que parte do suposto dinheiro desviado foi destinado à campanha eleitoral. Mas o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, negou o pedido. Ele explicou que o STJ não pode apreciar as alegações da defesa porque poderia incorrer em indevida supressão de instância, já que o caso ainda não teve o mérito analisado pelo Tribunal de Origem, o TRF1. Assim, o processo volta para o TRF1 para análise dos argumentos da defesa. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no próximo Giro de Notícias, ok? Consumidora tem pedido de indenização negado por falta de atendimento depois que a agência bancária foi assaltada. A terceira turma do STJ negou o pedido de indenização de danos morais para uma cliente por causa da demora na volta do atendimento integral em uma agência do Banco do Brasil, em Riachão do Dantas, em Sergipe, que foi fechada após ter sido destruída parcialmente durante um assalto. Em 2015, a agência foi invadida e teve parte do prédio e dos terminais eletrônicos explodida pelos bandidos. Após ficar fechada para reparos por alguns dias, a agência foi reaberta. Porém, uma série de transações permaneceram indisponíveis por vários meses por falta de segurança pública, segundo justificativa do próprio banco. Na ação, a cliente alegou que a agência era a única de reachão dos Dantas e os correntistas foram obrigados a se deslocarem para outros municípios. Por isso, ela queria R$ 25 mil de danos morais. Após ter o pedido negado em primeiro e segundo graus, a cliente recorreu ao STJ argumentando que a agência tinha obrigação de indenizar porque ficou mais de 200 dias sem prestar os serviços bancários. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, seguiu o entendimento do Tribunal de Justiça de Sergipe. Para a magistrada, apesar dos prejuízos gerados pela interrupção parcial dos serviços bancários, não foi demonstrado grave sofrimento ou angústia ao consumidor que caracterizasse dano moral sujeito à indenização. Ministros da segunda turma descartaram a necessidade de laudo antropológico em ação de reintegração de posse sobre terras invadidas por índios no Mato Grosso do Sul. No caso analisado, o proprietário da fazenda ajuizou a ação de reintegração de posse contra um cacique de uma tribo de índios do grupo Guarani Nhiandeva que invadiu as terras dele. A fazenda Remanso Guaçu, localizada em Mato Grosso do Sul, foi ocupada em 2004. Em primeira instância, o pedido de reintegração foi aceito, já que o fazendeiro comprovou a propriedade do terreno e os indígenas não poderiam reivindicá-lo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região também entendeu que o fazendeiro é dono das terras desde 1977. Mas o Ministério Público Federal, a União e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, recorreram ao STJ alegando que era preciso produzir um laudo antropológico como pré-requisito para a ação de reintegração. O laudo antropológico verifica a existência de ocupação tradicional indígena sobre determinada área. Os ministros da segunda turma negaram o recurso. Para o relator, ministro Mauro Campbell Marques, a produção do laudo antropológico é descabida, pois abriria a possibilidade de legalizar a invasão. Na mesma decisão, os magistrados não reconheceram a responsabilidade da FUNAI pelos supostos danos causados pelos indígenas na propriedade rural, por entender que eles agiram por conta própria. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, realizou o primeiro curso de judicialização da saúde. O setor hoje é um dos que mais gera ações na justiça. Quando um paciente não consegue atendimento médico ou remédio que precisa, seja na rede pública ou privada, a saída é a justiça. A judicialização da saúde cresceu 130% nas demandas de primeira instância entre 2008 e 2017, segundo pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. O que nós do Fórum Nacional buscamos fazer é dar racionalidade à judicialização. Que racionalidade é essa? É criar um mecanismo técnico para auxiliar juízes na definição das ações em que se discuta a judicialização. A pesquisa mostra também que problemas com os convênios foram a maior causa dos pedidos de processos relacionados ao assunto no país, seguido de pedidos de seguro em saúde, saúde pública e tratamento médico-hospitalar ou fornecimento de medicamentos. A juíza federal do estado do Rio de Janeiro, Maria Amélia Carvalho, diz que a cidade está vivendo um momento de intensa procura no serviço de saúde. E isso reflete no aumento das demandas judiciais. No momento em que o estado do Rio de Janeiro entrou numa crise financeira muito grave, e não só o estado do Rio de Janeiro, a economia do país como um todo, pessoas que passaram a abandonar a saúde suplementar e procurar o SUS, tornaram, portanto, clientes do SUS, fez com que houvesse uma explosão de demandas porque o sistema simplesmente não suporta, não atende toda a clientela satisfatoriamente. A chefe de gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, disse que soluções estão sendo debatidas para diminuir as filas de espera. Normalmente, o que acontece é que o mesmo doente se encontra em várias filas. Então, a primeira providência na gestão de fila é conhecer, levantar, limpar, como a gente fala no dia a dia, de maneira que se possa definir fila e, portanto, torná-la conhecida e transparente. Depois do intervalo, ministros e juízes do Brasil, Itália e França se reúnem em evento que discute o combate à corrupção e os desafios do juiz criminal. A gente volta já. Estamos de volta com o STJ Notícias. Encontrar soluções para enfrentar desafios diante da realidade atual do Judiciário e discutir um programa de metas para as corregidorias. Esse foi o objetivo do 2º Fórum Nacional das Corregidorias, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Corregidoria Nacional da Justiça. O público-alvo foram corregidores da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, além de juízes auxiliares. Ao final do encontro, foi apresentada uma carta com as propostas de metas. O documento diz que as corregidorias se comprometem a adotar o sistema PJT-COR para os pedidos de providências, atos normativos, representações por excesso de prazo e procedimentos de natureza disciplinar. Evidenciar esforços para concluírem os procedimentos investigatórios de sua competência, bem como investigações preliminares, sindicâncias e similares contra magistrados no prazo razoável de 60 dias, regulamentar a realização de inspeções, correições ordinárias presenciais em todas as unidades judiciais, envidar esforços para concluírem os relatórios de inspeções e correições no prazo de 30 dias, regulamentar a autoinspeção ordinária anual das unidades judiciárias, supervisionar os tabelionatos e ofícios de registro previstos no artigo 2º do provimento 88 de 2019, incluindo-se na rotina de inspeção-correição das corregidorias dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, a análise do cumprimento das obrigações previstas naquele provimento, e incentivar a doação do protesto extrajudicial de sentença. As corregidorias estão atentas no acompanhamento com relação à presença dos juízes, o comportamento dos juízes com relação à jurisdição, porque é muito importante a presença do juiz para ter uma efetividade com relação ao julgamento dos processos. Ministros e magistrados do Brasil, Itália e França se reuniram para participar do primeiro curso nacional sobre corrupção e os desafios do juiz criminal. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, promoveu um encontro para discutir a corrupção sob o âmbito do direito penal. O primeiro curso nacional, Corrupção e os Desafios do Juiz Criminal, é destinado a 100 magistrados federais e estaduais. O evento contou com a presença de vários ministros do STJ, do ministro da Justiça e também magistrados da Itália e da França, que trocaram experiências sobre o sistema judiciário e o combate à corrupção nos diferentes países. O Brasil, de algum tempo para cá, iniciou uma revolução no seu sistema criminal. No estudo do direito penal, na adoção de novos institutos, no aprimoramento da sua legislação, da concretização de novos princípios, de novos institutos, tem sido o ponto crucial da revolução que nós estamos fazendo no direito penal brasileiro. Cooperação jurídica internacional, colaboração premiada, prisão cautelar, direitos humanos, transparência e integridade foram alguns dos temas debatidos pelos participantes. Hoje nós não temos apenas a criminalidade de rua para julgar. Nós temos hoje crimes contra a administração pública, crimes decorrentes de organizações criminosas e nós, muitos de nós talvez, aqueles mais antigos como eu, não tivemos nas universidades uma formação direcionada a esse tipo de criminalidade. Portanto, temos de nos adaptar e utilizando o direito penal e o direito processual penal, com um necessário olhar com essas novas possibilidades e novas exigências que esta criminalidade chamada de colarinho branco nos impõe a desenvolver. É um desafio o enfrentamento da grande corrupção. Ela gera reações, muitas vezes ela envolve indivíduos poderosos, muitas vezes mudar práticas culturais arraigadas de apropriação do patrimônio público é muito difícil. O Superior Tribunal de Justiça promoveu o seminário 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. O evento buscou conscientizar a sociedade em relação à responsabilidade quanto à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Representantes do Judiciário, do Governo Federal e de organizações não governamentais estão discutindo os avanços da legislação e a jurisprudência relacionada ao assunto e buscando maneiras de lidar com antigos e novos desafios. Quando a gente começou a trabalhar, a gente buscava o enfrentamento de três tipos de violência. violência sexual, violência física e psicológica. Hoje nós temos uma quarta violência, que é a violência auto-infringida. Raramente você vai numa escola que não tem vários casos de auto-mutilação. Percebi que a população brasileira era muito carente de informação. Existe o conhecimento científico dos especialistas e existe uma grande lacuna entre o que os especialistas sabem e o que a população brasileira sabe sobre direito da infância e da adolescência. O artigo 227 indica que família, sociedade em geral e o Estado, esses três eixos devem empreender os seus melhores esforços no sentido de prover, de dar em sejo a concretização de toda aquela série de direitos previstas nesse mesmo artigo 227, que estão em absoluta harmonia com também o rol de direitos previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças. Além de ser um dos 196 países que aderiram à Convenção Internacional, o Brasil deixou bem claro na Constituição Federal. Garantir os direitos da criança é dever do Estado, da família e de toda a sociedade. Por isso, os organizadores do seminário também querem sensibilizar os participantes sobre a importância do trabalho voluntário. Tem muito trabalho bom sendo feito e ele também tem diversas formas de participar, seja pela lei Rouanet, seja participando como voluntário mesmo, se é um contador de história, se está envolvido com educação, se gosta de esporte, as portas estão abertas para esse tipo de voluntário também. O presidente do STJ lembrou que essa missão está prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância, que reforçaram as obrigações contidas na Convenção Internacional. É o Acordo Internacional de Direitos Humanos mais ratificado em toda a história. Por isso, considerado instrumento de solidariedade internacional sem precedentes. Seus 54 artigos tratam do compromisso dos Estados signatários de proteger as crianças contra a discriminação, a exploração, o abuso e a violência. O STJ Notícias desta semana está chegando ao fim. No próximo programa, eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal diariamente, pelas redes sociais e também na página do STJ na internet. Acesse lá. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na semana que vem. Eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau.